E foi na maquejada que eu conheci meu grande amor Eu não imaginava que esse vaqueiro se apaixonou Eu pensei que no meu coração seria apenas farcursão Mas quando eu a vi de volta e caçadinho de camisa xadrez Meu coração se apaixonou e eu me entreguei Vaqueiro apaixonado, vaqueiro apaixonado Eu estou preso no lastro, sei babá, só olhar vaqueiro apaixonado Faz tudo que ela quer, valeu a pena conquistar essa mulher Vaqueiro apaixonado, vaqueiro apaixonado Eu estou preso no lastro, sei babá, só olhar vaqueiro apaixonado Faz tudo que ela quer, valeu a pena conquistar essa mulher Um abração pro nosso produtor Nelson Rodrigues Esse cara é moral E foi na vaquejada que eu conheci meu grande amor Eu não imaginava que esse vaqueiro se apaixonou Eu pensei que no meu coração seria apenas farcursão Mas quando eu a vi de volta e caçadinho de camisa xadrez Meu coração se apaixonou e eu me entreguei Olha vaqueiro apaixonado, vaqueiro apaixonado Eu estou preso no lastro, sei babá, só olhar vaqueiro apaixonado Faz tudo que ela quer, valeu a pena conquistar essa mulher Vaqueiro apaixonado, vaqueiro apaixonado Eu estou preso no lastro, sei babá, só olhar vaqueiro apaixonado Faz tudo que ela quer, valeu a pena conquistar essa mulher Vaqueiro apaixonado, vaqueiro apaixonado Eu estou preso no lastro, sei babá, só olhar vaqueiro apaixonado Faz tudo que ela quer, valeu a pena conquistar essa mulher Oh, oh pisado, esse sim faz a festa